Olá pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre a prova da SpaceX agora para o ano de 2020. Se ela realmente vai ficar mais difícil, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Então se você já fez a prova da SpaceX no ano passado, você sabe muito bem que a mediana da prova veio mais alta. Ou seja, para que o candidato agora no ano de 2019 conseguisse passar, conseguisse passar para a próxima etapa, ele teve que tirar uma nota mais alta. Então as notas em geral de todos os concursos militares estão subindo. Eu já fiz alguns vídeos aqui comentando isso, do porquê que eu acho que isso está acontecendo, dentre outros motivos. Eu acho que isso é um efeito positivo da grande quantidade de informação e cada vez mais informação de qualidade que os jovens têm hoje disponível. Então você hoje tem informações sobre diversos concursos que há 10, 5, 10 anos atrás você não tinha de forma muito grande na internet. Então esse é um dos motivos, tá? O segundo motivo é que cada vez mais a carreira militar tem se tornado uma profissão, uma carreira bem atraente, né? Muito atraente porque os jovens verificam ali uma possibilidade de já bem cedo nas suas vidas terem uma instabilidade, um emprego garantido, um bom salário, né? O militar não fica rico com o seu salário, mas os militares eles têm um bom salário sim, um bom plano de carreira, principalmente os oficiais, tá? Então, por conta desses motivos, eu acredito que os concursos, que as medianas dos concursos militares, as médias, as notas, vêm a ficar cada vez mais altas. Eu acho que é uma tendência, tá certo? Que vai acontecer nos próximos anos, lembrando que isso é um, eu acho, né? Tendo em vista aí o que a gente observa, né? Com os nossos alunos, com as nossas interações, então eu tô todo santo dia interagindo com candidatos. Então, a gente observa que cada vez mais pessoas, candidatos preparados estão vindo fazer os concursos militares. Então eu acho que é uma tendência, tá? Eu acho que as notas, elas vão continuar altas. Agora, com relação à prova, a prova especificamente lá da SpaceX, eu não acredito que a prova vá vir em um nível mais alto, tá certo? A prova da SpaceX já tem um bom nível já, já cobra os conhecimentos de uma forma, na minha concepção, de uma forma bem satisfatória, tá? Então, assim, não é um concurso de exigência como o concurso do IME, por exemplo, onde se exige ali do candidato conhecimentos, principalmente ali na área de exatas, né? Muito, muito, um nível muito mais alto, tá certo? Mas é uma prova bem difícil, né? É uma prova bem complexa já. Então, eu não acredito que a prova especificamente vai vir mais difícil. Agora, o que pode acontecer é de uma ou outra disciplina vir em um nível mais alto que as outras, que as demais. Isso sempre acontece, todo ano acontece. Ah, tem ano que a prova de geografia é mais chata, tem ano que a prova de química é mais chata, tem ano que a prova de matemática é mais chata, e isso vai se refletir aonde? Se vai se refletir na mediana, né? Quanto mais difícil for a prova, menor a mediana, tá? Então, assim, eu acredito que você, candidato, tem que focar naquilo que você tem controle. O que é que você tem controle? No seu papiro, na sua preparação. Porque se a nota vai ficar mais alta, a nota vai ficar mais alta pra todo mundo, tá? E não adianta ficar reclamando que, ah, mas a nota tá aumentando. Então, você, candidato, é alguém que tá se beneficiando dessas informações, do acesso, hoje em dia, facilitado à informação, à preparação. Então, você não tem que ficar reclamando. Afinal de contas, você tá se beneficiando do causador desse processo, tá? Você, de repente, faz um curso online, de repente você estuda pela internet, de repente, hoje você tem contato com centenas, quizá, milhares de pessoas que estão estudando também pro concurso que você tá, então você também tá se beneficiando, tá? Você tem aqui, só no meu canal, por exemplo, mais de 600 vídeos com informações sobre a carreira militar. Então, você tá se beneficiando desse processo. Não adianta ficar dizendo, ah, dando uma de vítima, de coitadinho. Não, foque naquilo que você tem controle, que é no seu papiro, na sua preparação, que é isso que vai levar você até a aprovação, tá? Não importa se a nota vai vir alta, se a nota vai vir baixa. Cara, você tem que focar naquilo que você tem controle, beleza? Tranquilo? Pessoal, lembrando pra você, ó, já deixa o seu joinha aí no vídeo e, se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição. Tranquilo? Foi na missão, espero que você tenha gostado. Deixe a sua dúvida aí, alguma coisa, porque eu sempre olho pra fazer novos conteúdos, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.